Cara, 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 cara Todo mundo bom aqui, hein? Tem Romário Edmundo. Aí, botaram o Romário Edmundo lado a lado, ó. Fizeram as pazes, fizeram as pazes. Aqui não dá briga. Aí não dá briga. Adriano, Roberto, Carlos Cacá, Marcos Dunga. Negócio é o seguinte, tem muito amigo teu aqui, Denilson, Ronaldozinho. Todos, né? Vampeta, Ronaldo. Eu quero, eu vou fazer pergunta, eu quero saber quem você não escalaria para pegar sua moto emprestada. Pra não pegar minha moto emprestada? Pra quem que você não emprestaria a moto de jeito nenhum? De jeito nenhum? Ronaldo. Por quê? Medo de tombar? Medo de tombar. Ele tentou subir na minha moto uma vez, porque ele viu que parecia em casa. Aí eu falei pra ele, ô, Ronaldo, compra uma moto, vamos dar umas voltas, né? Ele falou, é, mas muito perigoso. Eu falei, então você compra uma bicicleta e vai pra padaria buscar pão. Então, pro Ronaldo, eu não dou o que ele tem medo. Então, Ronaldo, jamais. Na minha moto, não. Qual desses você não votaria pra deputado? Não votaria pra deputado? Gostei dessa pergunta. Pra deputado, eu não votaria no Marcão. No Marcos? Goleiro Marcos de deputado? Você acha que o deputado Adriano é melhor que o deputado Marcos? Não sei quais são as outras perguntas que vão vir, então deixa deputado aí. Mas por que, hein? Porque ele é muito bonzinho, não dá. Ah, tem que ter um sanguinho no olho ali. Tem que ter pelo menos, falar não de vez em quando, falar aí, aí não dá. O nego vai chegar lá com a conta de água, de luz, mano. Precisa pagar, deputado. Ele tá bom, toma. Não, não vai dar. Ele ia dar certo. E pra administrar o teu dinheiro? Quem que você não votaria pra administrar o teu dinheiro? Pra administrar quem que eu não colocaria? É. O Adriano. Adriano, ó, não dá. Não dá, Adriano, ó. Um parceiro, mas não dá. Por que, hein? Você acha que não... O quê? Não precisa nem falar, né, meu? Gasta muito, tá louco. Esquece. Gastador, gastador. Gastador, gasta muito, Adriano. E quem você não escolheria pra ser capitão do time? Pra não ser capitão, o Vampeta. Vampeta não seria um bom capitão de time? Por que, hein? Só palhaçar. O que ele ia falar no meio de campo? Imagina, o cara erra a bola, ele ia virar lá de trás, ele ia falar o quê? Reabir os braços. Ih, até baixou o Ronaldinho. E aí, meu irmão, vou fazer o quê? Não dá, né? Não tem essa credibilidade pra capitão. Não, 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 não. O capitão tem que ser uma pessoa séria? Não pode ser de brincadeira, não? Tem, o Vampeta não é um cara sério, por nada. O Brasil, essa Copa, tem vários capitãs. Você acha que isso faz diferença, por exemplo? O Dunga era nosso capitão. Aí essa Copa era Thiago Silva, outro dia foi Marquinhos. O capitão é uma referência, né? O capitão é o elo entre o treinador e o jogador, entre o treinador e a imprensa, entre o jogador e a imprensa. É, é, realmente essa é a... A função do capitão hoje não é só escolher o campo, o lado do campo, escolher a bola ou ver pra onde vai atacar, não. A função do capitão hoje realmente é seguir e dar sequência no time. O capitão hoje é o porta-voz do time. Mas hoje você diz, porque em 2002 você foi capitão a Copa toda. Copa inteira. Naquela época também você era o... Tem que ter um... As pessoas têm que respeitar o capitão. Tem que respeitar. Não pode ser o Vampeta. É, o Vampeta ninguém vai respeitar. Mas capitão é o cara que nunca... É ele e sempre nós. Então sempre que nós iríamos tomar uma decisão, tinha o Vampeta, tinha o Roberto Carlos, tinha o Cacá, tinha o Ronaldo, tinha o Marcão. Mas você pode dar... Meu, de que maneira nós podemos fazer? Como não vamos fazer? Uma briga? O capitão pode te dar esse porro? Pode. Pode virar pra Roberto Carlos e falar, tá louco, amigo? É, óbvio que sim. Mas sem dúvida nenhuma. Com respeito. Não, claro. Por isso que o capitão tem que ser o cara de respeito. Porque quando ele der a dura em alguém, eles vão saber que realmente alguma coisa errada tá acontecendo. Boa.